A pontanta direita na Unsrada Ô Ó Ó Aé A pontanta E aí Girou A pontenta A pontenta Boa Boa Que Deus Ó Ó, olha que clássica, olha que não é isso! É... Vai lá! É, tá ali! É o traço que bater! É demais, tá lá! Ó! Ó, vai lá, tá aí! Ó! Ó! O que você tacou? Ó, vai. Vamos lá, tá? Vamos lá, tá? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.